Vamos tá vendo aqui agora, nação, o Maurão mandando papo reto aí pra Paulistada aí sobre a questão do Pedro. E depois a gente vai tá falando também sobre David Gineri, Júnior Alonso, Pablo, jogadores que podem pintar no Mengão. Beleza? Tranquilão? Então vambora, vamos tá assistindo aí, tá, meu querido? Mas já se inscreve no canal, aciona o sino, ama o like. Se inscreveu? Então vamos ver essa bagaça aí. Um momento tão esperado. Pela primeira vez o encontro, Mauro César e Flamengo. Você quer marcar um jantar pra mim? Não, mas a gente pode fazer o jantar também. A gente pode fazer o jantar também, quer? Quer fazer o jantar assim? Tem umas permutas aí, né? Aparei seis, quer? Vamos levar todo mundo aí pra comer, já convidei. Esse tá indo na barca também, lá? Não, eu vou com ele, às vezes ele me convida, eu vou. Agora, você falou e criou aí tumulto nas redes sociais. É o Flamengo e Mimí lá, todo mundo aí. É, você falou que o Pedro... O Vampeta falou que o Pedro tinha que arrumar tumulto pra sair do Flamengo. O Mauro deu na canela dele na rede social, vamos ver agora. Ele não precisava tumultuar no Flamengo. Não, quando eu falo tumultuar, é ele questionar, porque o Pedro é um... Imagina o Pedro jogando com o Dudu e com o Rafael Veiga. É isso que eu tô falando assim. O Pedro encaixando com o Renato Augusto e com o Ilha. Aí eu falo assim, como é que o Pedro aceita ficar no banco por tanto tempo? Eu não sei se tá ganhando bem, o Rio de Janeiro, eu sei, tem o Cristo Redentor, tem as praias, tem tudo. Agora, um cara que era pra estar na Copa do Mundo, o Pedro foi o primeiro convocado deles tudo. Não foi Bruno Henrique, não foi Gabigol, não foi Évito Ribeiro, não foi o Dudu. E o Pedro aí se lesiona, perdeu espaço e eu tô vendo o Matheus Cunha, que eu acho que não é melhor que o Pedro. Ah, não é mesmo. E indo pra uma Copa do Mundo. É isso que eu tô falando. O Pedro aceitar isso tudo passivamente, ah, velho, vai ter que escalar 12. Ah, não pode jogar Gabigol e Pedro, mas pode jogar Léo Natel e Mosquito no ataque do Corinthians. Os bons pra mim tem que estar sempre jogando. Mas como é que você vai encaixar o treinador que ganha uma milha e meia por isso? É ele que se vire. É ele que se vire. Ah, fica muita gente lá, não volta pra marcar. Meu irmão, você paga pra isso, deu um jeito. Porque o Zagallo deu um jeito de 70. Agora, aí o Mauro César fez uma postagem no Twitter. Cadê ele? Deixa eu ver, eu não tenho Twitter, não. Com relação... Mauro, no México me perguntou que eu ainda assino no Aldax. Vamos mandar com o Palpedo, hein? A Aldax do Vampeta. Vamos mandar com o Palpedo pro Aldax. Olha aí. É pra arrumar tudo? É pra arrumar tudo? Atenção, atletas do Aldax. Tá aí o conselho do Vampeta para o caso de alguém lhes apresentar a proposta que interesse. Mas lembrem-se, contratos assinados em vigor têm cláusulas. E multas recisórias. Não finjam que jogam se lhe pagam. Não seria o mesmo. Sabe o que eu quero? Pô, assim, isso aí tudo. Eu queria que tivesse uns 10 lá pra ser vendido pra arrumar o tumulto que o dinheiro entrar pra nós. Os caras querem ficar lá. Tô louco pra que tenha o tumulto pra ser vendido. Eu sou o primeiro a se dar. Não tem direito. Entra a grana, né, mano? Pô, que nem entrou do Bruno de Maranhas. Que coisa linda. O pessoal tá pedindo agora pra eu chamar o seu trecho. Por favor, podem colocar aí. Bora, Pedro. Você, então, no lugar do Pedro, nesse momento. Pissaria e conquistas. Que? E conquistas. Tá bom. O que você faria? Você fez Palmeiras ou Flamengo? O que você faria? Eu sou o Pedro? É. Área. O que? Área, eu venho pro Palmeiras. Você vai pro Palmeiras? Há muito multo e vou pro Palmeiras. Há muito multo e vai embora. Banco não... CAC não pode ficar em banco. O jogador bom não fica em banco. Ó, o Mauro... O banco é pra ruim, cara. Eu venho acompanhando. O Mauro postou, né? O Chelsea... No final de semana, ironicamente, eu postei várias escalações no Twitter. A última colímpia foi você falando dos jogadores que estão botando Alcânia, né? Dos vários jogadores que... Assim que saem as escalações, Napoli, Mertens, maior artilheiro da história do Napoli, né? Reserva. O Sérgio na reserva, um tempão. No banco de novo, um jogo contra a Lazo no final de semana. Barcelona, Depay, reserva. Dembélé, reserva. Jogador caríssimo. Tudo reserva. Chelsea, vários caras na reserva também. Lucaco, reserva. Então, assim, isso é a coisa mais comum do mundo. O Liverpool tinha um trio, né? Salah, Mané e Firmino. Hoje é um quinteto, que tem o Jota e tem o Luiz Dias. O Luiz Dias chegou muito bem, né? Jogou Luiz Dias. Jota no banco, Firmino não ficou nem no banco. Mas ficaria no banco, não seria titular. O Nilson acabou de falar sobre elenco. Flamengo trabalhou pra ter elenco. O Corinthians não trabalhou pra ter elenco. O Corinthians trabalhou pra ter dívida. E ainda assim tem um elenco melhor do que poderia ter. Ou deveria ter. Vai ficar aumentando a dívida dele e o presidente vai ficar discursando ali pra torcida, pra ala da torcida que quer acreditar nesse modelo de gestão. O Flamengo tem hoje esse luxo do Pedro poder ser reserva, embora ele não seja tão reserva como dizem. Houve uma distorção. Você falou um negócio a mim, tá? Houve uma distorção no nosso cenário. Foi por causa disso aí que ele falou. Que partiu de setores da imprensa que cobre o Palmeiras. Alguns jornalistas bairristas, clubistas, que não fazem bem o seu trabalho. Até jornalistas que aparecem com camisa e com coração verde lá, fazendo boletim lá de Abu Dhabi, matérias imundas, essa é a palavra que eu encontro, distorcendo a realidade. Primeiro, o Pedro jogou 34 jogos no Brasileiro 2020, quando ele foi campeão brasileiro. Jogou 24 jogos no Brasileiro passado, quando ele operou o joelho. Por isso ele não jogou mais partidas. Se você pegar o tempo do Pedro jogando no último Brasileiro, apesar da lesão, ele jogou um pouquinho menos que o Keno. Ninguém fala que o Keno tem que sair do Atlético. O Keno foi decisivo pro título do Galo. Alguém fala que o Keno tem que sair do Atlético? Não, ninguém fala. Porque não vai dar ibope como falar do Pedro. Ele jogou 37 minutos a menos que o Keno, eu acho. É, uma diferença muito pequena. O Dudu jogou o mesmo número de minutos do Gabigol, por exemplo. E o Gabigol ficou fora de vários jogos. Por quê? Porque foi convocado e tudo mais. Então o Dudu não jogou tantos minutos assim. Muito menos que o Hulk. Alguém fala que o Dudu tem que sair do Palmeiras porque não jogou tantos minutos. Então, assim, escolheram o quê? Vamos falar do Flamengo, vai dar ibope, vai gerar um ao E. Vamos fabricar aqui uma fantasia. A partir de uma intenção que o Palmeiras tinha de contratar o jogador com uma proposta que o Flamengo nem ouviu, que o Palmeiras estava disposto a pagar 20 milhões de euros, que o Flamengo não vai vender porque não precisa. Porque o Flamengo não estava com o Pires na mão. Se tivesse com o Pires na mão, venderia até por menos. Mas não está. O jogador custou 14 milhões, nem pago foi, porque são parcelas, ainda está pagando esse jogador. De euros, né, Mauro? De euros, 14 milhões de euros. Então não é assim. O cara não sai agora. Agora, o Vampeta pode abrir uma agência de, digamos assim, de orientação de carreira para os jogadores. A lei não é... Não, mas é mesmo. Eu não quis, porque eu não tive paciência. O Isma arrumou uma treta essa semana, né? Não, ele ainda está sabendo que já vai dar área, né? O Marinho está arrumando uma treta no Flamengo. Não, Marinho, isso é mais coisa da imprensa que fabrica clique. Eu não vou falar o nome da imprensa. Disseram isso, credibilidade zero. Está bravo. Isso parte de jornalistas que ficam não diante das câmeras, ficam lá nos bastidores pensando em matérias imundas para caçar clique e botam aquilo no ar. Ontem foi o Marinho. O mesmo lugar que vem, sempre vem no mesmo lugar. O nascedor é o mesmo, né? Sempre essas matérias imundas forçando a barra. E aí outros vão na mesma onda, né? Ah, o Marinho não estava... Ele chegou ontem no Flamengo. O Paulo Souto vai escalar 25 caras. Já... Aí não. Não pode escalar 25 jogadores. O Pedro da Palma, o Tomito Marinho não. Se você quiser criar um tipo de celeiro, você vai sempre encontrar em qualquer clube que tenha bons jogadores. Se você quiser, vai encontrar um. O Scarpa ficou quanto tempo na reserva do Palmeiras? Toda grande viagem. Começa com o primeiro. Quero ver a treta. A treta está rolando, gente. Faz nenhum lugar. O Scarpa chegou no Palmeiras. Ele era o líder de assistência do brasileiro no Fluminense. Dois anos seguidos. O cara que mais dava passo para gol. Ficou na reserva, ó. Um tempão. Agora é aproveitado como ala esquerda. Nem na posição dele do meio campo, mais perto do gol, ele joga. E ninguém fala que o Scarpa tem que ir embora. O contrato dele está no final, inclusive. Está chegando na reta final. Deve renovar com o Palmeiras, acredito. Então, acho que isso foi um momento muito ruim da empresa esportiva. Uma coisa fabricada. Essa história do Pedro. Aí vem o tristômetro agora, né? Os caras medem o nível de tristeza. Outro dia o Tita, num jogo do Campeonato Carioca. O ex-jogador Tita, né? Que ficou triste. Não quis ir à Copa do Mundo de 82. Queria jogar no lugar do Zico. Ele não foi. Ele estava triste, né? Essa história é mais melhor. Ele mandou isso. Não, o Pedro está triste. Como é que o cara consegue, gente, da cabine ou sei lá, onde ele está transmitindo o jogo, do estádio ou de um tubo, medir o nível de alegria ou tristeza de um ser humano que está dentro do campo de futebol? É uma coisa impressionante. É uma coisa absolutamente pretenciosa. E isso os caras é uma celema por nada. Eu acho absurdo isso. Porque se o Flamengo hoje tem elenco, tem jogadores de nível no banco, é porque trabalhou para isso. O Atlético também tem. O Palmeiras também tem. E pode ter até mais. Se a Lila quiser fazer investimentos, tem bala para isso. Olha lá, porque eu não quero mais jogar. É, essa aí foi a matéria na época da Placar, né? Um tempo depois. Ele não foi. Para quem não conhece a história, o Tito era titularíssimo da Seleção Brasileira do Tele, da Copa de 82. Ele não vai à Copa do Mundo, porque ele resolveu que ele queria jogar na posição do Zico. E aí ele não foi. O Paulo Zidoro vira o titular da Seleção Brasileira ali, naquele setor. Ele que jogava. Dessa parte da mídia, você acha que pode ser, dessa parte que você falou, que pode ser um objetivo de enfraquecer o clima no Flamengo? Eu não sei se o objetivo é esse, mas um eu tenho certeza. É o clique sujo. O clique sujo é aquele tudo pelo clique. Eu faço qualquer negócio para ter audiência. Eu fabrico coisas, eu invento coisas, eu crio celeumas, e isso gera o clique. Aí os caras vão lá e clicam. É aquele all-way na rede social. E o cara que fica por trás, tem um, vou até contar aqui uma história, tem um que eu trabalhei com ele, uma vez o site que ele coordenava e colocou a seguinte informação. Ibramovic no Flamengo, não sei o quê. Aí eu falei, mas o que é isso? Não tem nada disso e tal. Não, mas saiu lá na Itália. Eu falei, mas daí? Na Itália tem um monte de fanfarrão também. Pô, sim. É prensa italiana, tem vários mentirosos. Muito. E os caras já perceberam que clubes brasileiros como o Flamengo, o Corinthians, tem muita torcida e gera engajamento. Tem até Turco dando notícia do Flamengo hoje em dia. Sério? No Twitter, você deve ter visto. O Turco, o cara segue nada do Flamengo. Está lá em Istambul. Aí o cara coloca lá uma informação lá e aquilo gera engajamento. Então, eles ganham seguidores. Os caras fazem isso. Deliberadamente. Aí eu falei, mas por que você está... Não, não, já checamos aqui que não tem nada. Claro que não tem nada, cara. Eu e o Ibramovic jogava no Los Angeles. Então, o salário dele não é tão alto, mas o que ele ganha de bônus por uma série de outras ações comerciais e tudo, patrocinadores, é um absurdo. Se a Escoíbra for jogar nos Estados Unidos por duas mariolas e um pastel, ele vai ganhar uma... Pô, ela era uma grana. Enfim. Ah, realmente é. Deixa lá, claro, está dando um clique. Agora, você conhece o cara? Alguém conhece? O público conhece? Não conhece. Esse cara fica atrás de uma mesa, meu irmão. Entendeu? Fazendo esse tipo de trabalho. Infelizmente, nossa profissão está infestada desse tipo de gente que faz esse tipo de trabalho. E essa história do Pedro foi isso. Uma coisa fabricada, uma coisa que não tem, que não tem nada. Você conversando com pessoas próximas ao jogador, não tem nada. E se ele quiser ficar triste que nem o Tita, então, ele que chega, procura a diretoria e fala, olha, eu quero ir embora. Tá bom, então, essa multa custa 100 milhões. Alguém vai pagar? Você assinou o contrato, bonitão. E eu dei mais. Ele já está acostumado a essa reserva. Ele era reserva do Vlahovic lá na Fiorentina. Inclusive, na época, o Vlahovic fazia poucos gols, não estava ainda deslanchando. O Vlahovic é esse que foi para o Flamengo. Ele era reserva do Vlahovic. Tem mais ou menos a mesma idade, né? Aí o Sérvio era o titular e a Fiorentina emprestou ele para o Flamengo. Depois, ele não foi titular absoluto naquele ano. Ainda fez 34 jogos. E o Flamengo comprou os direitos federativos dele no ano seguinte, foi 2021, e ele sabia que o titular era o Gabigol e que ele vai ter que brigar para entrar no time, que tem o Bruno Henrique. Ele sempre soube disso. Não é que o cara chegou aqui, deram a ele uma camisa 9, na hora, agora vai ser a 21. Ele sempre soube o que ele ia ser. Ele já estava nessa situação. Agora, eu acho bizarro que se discuta o fato de o jogador ser reserva quando um clube trabalha para ter elenco. Ele trabalhou para ter elenco. Os grandes clubes do mundo têm elenco, têm bons jogadores no banco. Pegando o gancho do que o Nilson falou há pouco. Então, se o Flamengo trabalhou por isso, o Flamengo sempre foi o time que a frase cunhada pelo Vapeta finge que paga, finge que joga. E o Flamengo se expôs a isso. Ele falou de São Paulo, o Flamengo se expôs ao ridículo durante décadas. Então, hoje que o clube tem uma gestão diferente e o clube tem condições, ele tem sim o direito de ter bons jogadores. E o cara que quiser ir embora, quiser trabalhar em outro lugar, que chega a uma proposta, vende se quiser. Agora, vai vender para o Palmeiras. O Palmeiras quer vender o Dudu para o Flamengo? Quer vender o Gustavo Gomes para o Flamengo? Quer vender o Scarpa para o Flamengo? Duvido, não vai vender. E não tem que vender. O Everton. Quer vender o goleiro? O Everton. Vende o Everton para o Flamengo? Está logo atrás de um goleiro. Não vai querer vender. E faz muito bem. Vai vender logo para o Flamengo? Para o Atlético Mineiro? Não vai. Pode vender para um clube de fora, para um clube de outro país. Então, acho que tudo isso aí eu acho bem bizarro. E alguns jogadores que são reservas são convocados. O Matheus Cunha não é titular absoluto do Atlético de Madrid. e é convocado. O Gabriel Jesus não é titular nem de longe do Banco de Terceira e é convocado. Mas o cara joga naudal. Então o Pedro não é convocado porque o título não quer convocar. O Zezé Guadal não pode. E no passado houve um outro episódio que eu considerei que está me envolvendo o Pedro que eu considerei importante que foi quando a seleção olímpica convocou o Pedro e o Flamengo falou não vai jogar porque não é obrigado a exceder. E fez muito bem porque as entidades, as confederações, as federações elas funcionam como cafetinas do futebol. Elas pegam o jogador do clube que o clube gastou uma grana pesada para desenvolver para contratar, pagar salário. Levam, botam nas suas seleções de todos os países. Argentina, Espanha, Itália, Brasil. Ganham dinheiro com aquilo que os jogos valem muito dinheiro. São seleções importantes. E devolvem às vezes machucado o jogador ainda. Devolvem machucado. Ainda tem isso. Então assim, é um negócio da China. Você pega, se apropria de algo que é de outro, utiliza, ganha dinheiro com isso. Tem patrocinadores por conta disso que a CBF não mantém elenco. Ela convoca quem ela quer. E aí mesmo vale para as outras confederações e federações nacionais. E como não era obrigado a ceder o jogador, eu falei, não vai jogar. Precisamos de você aqui. Ah, vai ficar de beicinho? Fica de beicinho, meu irmão. Você tem que contratar com o clube. Vai ficar aqui. Ah, o São Paulo não fez isso com o Daniel Alves. Por quê? Porque devia dinheiro ao Daniel Alves. Voltamos ao São Paulo. Se o São Paulo tivesse uma gestão como a do Flamengo, o São Paulo ia falar, Daniel Alves, não vai a coisa nenhuma. Você vai jogar aqui. O jogo de Libertadores ele desfocou o São Paulo contra o Racing. porque foi jogar a Olimpíada. Quer dizer... E ali eu acho que ele ficou chateado mesmo. Hoje eu acho que força uma barra. Força uma barra. O Pedro não está insatisfeito Não, ele poderia ficar chateado. Agora, na época da Olimpíada ele ficou chateado. Azar dele. Azar dele. O jogador quer aí. Eu estou vendo que o Mbappé está para renovar e no contrato quem comprou o Mbappé ou se ele renovar no Paris-Germão ele botou na cláusula que ele quer jogar as Olimpíadas porque é em Paris. Se ele renovar com o Paris-Germão ele botou na cláusula isso para o atleta o atleta sonha com a seleção. É, mas se está em cláusula Se estiver no contrato não tem que cumprir. Não, o Mbappé está botando isso no contrato. Se não estiver no contrato. E aí tudo isso sobrou para você. Você só falou na resenha. Sobrou o quê? Se eu sou jogador jogador bom tem que ir para a seleção tem que jogar. Quando você é jogador de seleção o Kandemoto falou de repente o clube não ganha nada mas quando o jogador vai o contrato com o patrocinador de chuteira é maior. Então, mas o Tite não convoca porque ele não quer. Não, isso eu estou falando os europeus ele convoca. Então, porque ele não quer. O Pedro no banco do Flamengo que o Pedro foi convocado primeiro que era estudo. Aí o Pedro teve aquela lesão. Ele foi convocado antes do Richarlison. O Richarlison vai a primeira vez para a seleção no lugar do Pedro porque o Pedro lesiona o joelho. Eu tenho certeza porque eu cobri essa situação. Porque no fundo o jogador o atleta sonha ir para a seleção pode ser qualquer um. Ele tem um sonho de como é que seja rico tudo o cara sonha em ir para a seleção porque você pega assim você chega lá Então ele vai convocar por exemplo o Palmeiras e o Arthur Cabral o Palmeiras queria o Pedro o Arthur Cabral está no lugar que seria do Pedro se o Pedro falasse não quero ir para o Brasil quero ficar na reserva da Fiorentina está na Fiorentina hoje foi para o lugar do talvez ele hoje fosse o titular do comando da Ateca da Fiorentina onde está o que? O Arthur Cabral que o Palmeiras vendeu quer dizer o jogador que a Fiorentina que é o ex-clube do Pedro procurou para substituir o Vlahovic quando vendeu e quase ele é convocado foi o jogador do Palmeiras quase ele é convocado pelo titio agora o titio não convoca porque ele não quer não é porque o Pedro joga ou não joga porque ele joga de centro avante que joga com o Gabigol ele não quer convocar é a opção do titio é porque ele convoca o modo direto sim como ele não convocou o Luan para a Copa de 2018 o Luan que está hoje no Corinthians é mau mas que era o rei da América em 2017 foi o melhor jogador das Olimpíadas não era chamado não era chamado o titio não queria a opção dele e outra você também ficou muito do Marco Polo eu acho sacanagem quando o Mauro falou do Pedro você deu uma suavizada hoje eu não sou esposa do Pedro não eu sou o Pedro ele tinha tumultuado ele estava querendo ele quer acender porque eu quero ele se esquivar eu como ali bem ali bem eu estou falando assim quando eu falo do Pedro assim quando eu falo do Pedro eu não falo assim o Pedro tem que sair para ir para o Palmeiras para fazer o Flamengo não sei o que eu estou falando assim eu acho aí você deu aqui você falou com uma visão do jogador do jogador ele pensando em seleção ele foi o primeiro ele deve pensar tem que jogar né se ele não estou falando assim que ele falou a tristeza do que o Tito falou o cara está mais triste eu não sei se a ambição do Pedro se o Pedro é mais ambicioso eu não sei se o Pedro pensa em seleção em Copa do Mundo eu estou falando assim eu como ah todo mundo pensa não estou falando assim a ambição de dizer assim pô vai dar uma Copa do Mundo é da meu momento porque a Copa do Mundo marca estão vendo aí eu pinto um negócio assim eu ganho mais um calabouco por mais que você tenha um calabouco você quer sempre mais um calabouco vejo o Cafu os caras tudo fazendo propaganda e o Pedro cara o Pedro era jogador de seleção não foi para as Olimpíadas aí foi o Matheus Cunha eu estou falando assim como um ex-atleta parte de virou Matheus Cunha não estava na balança para nada ele estaria no lugar do Matheus Cunha acho que o São Flamengo vai querer o que pô eu mesmo quer dizer que o Neymar falou eu quero 11 reservas de altura é gente está aí Mauro César deu na canela do Vampeta né meus amigos Vampeta ficou na dele ali vamos estar lendo as notícias aqui agora meu querido está aqui ó David Neres na mira de dois gigantes brasileiros está aí ó Dentinho fecha com o novo clube escorinte na mira do Flamengo movimentações do mercado do Brasil do site torcedores.com vamos estar lendo aqui ó o atacante David Neres que voltou ao Brasil em meio a guerra na Ucrânia o jogador do Shakhtar Donetsk o David Neres está na mira do Flamengo e São Paulo o zagueiro Júnior Alonso do Krasnodar da Rússia ficará sem clube após ser liberado pelo clube russo Maurício Isla do Flamengo esse aí né enfim né não tem nem que jogar mais no Flamengo o zagueiro Pablo deve deixar o locomotivo Moscou pois o Flamengo está interessado e também deve ter o seu contrato rescindido na Rússia meus amigos o que vocês acham do David Neres desses possíveis reforços que pode pintar no Flamengo acham a boa? deixa aí nos comentários se inscreve no canal assina o sino amassa o like valeu galera tamo junto saudações rubro-negras